Vários projetos de pesquisa do setor de Paulotina estão participando de um importante evento de inovação tecnológica no oeste do estado. A cidade de Cascavel recebe a InovaCities, evento de inovação tecnológica da região oeste do Paraná. A feira, que começou na quinta, dia 17, dissemina a cultura de inovação com representantes nas áreas de tecnologia, automação, robótica, ambiental e rural. A UFPR está presente na feira por meio da Agência Inovação, representada em Paulotina pelo professor Alessandro Sato. Em 2018, a UFPR conseguiu aumentar o número de projetos do setor Paulotina no evento e, para o professor, a feira é uma oportunidade de divulgar as pesquisas desenvolvidas na universidade. No ano passado, a gente tinha só um projeto do setor e, esse ano, a gente conseguiu levar oito projetos. A expectativa é divulgar o que está sendo feito aqui pelos professores do setor e muita gente aqui trabalha com inovação e, muitas vezes, acaba não conseguindo divulgar. A expectativa é mostrar tudo o que está sendo feito aqui e, quem sabe, ano que vem, levar mais projetos e a gente ser convidado para participar de novo. Os projetos levados pelo estande do setor Paulotina abrangem áreas diversificadas da pesquisa e do conhecimento. Alessandro é pesquisador na área de fruticultura, pelo Departamento de Ciências Agronômicas do setor, e também é colaborador de um dos projetos levados para a InovaCities, junto com os professores Aline Marquise e Fabiano Bisinella. Tem bastante projetos da área de licenciatura, da biologia, pessoal de Zatas, pessoal da química, da engenharia, tem bastante projetos, está bem diversificado.